Hoje celebramos a festa de São João, apóstolo e evangelista. E a antífona de entrada da missa diz, foi João que na ceia repousou sobre o peito do Senhor. Feliz o apóstolo a quem foram revelados os segredos do reino e que espalhou por toda a terra as palavras da vida. Três elementos muito importantes nessa antífona. Primeiro, essa intimidade profunda do apóstolo que repousou sobre o peito do Senhor. Segundo, a ele foram revelados os segredos do reino, a partir dessa intimidade. E ele espalhou por toda a terra as palavras da vida. Dele se diz ser o discípulo amado do Senhor. A intimidade, a amizade, a comunhão profundas com Jesus fizeram dele um teólogo de extraordinária profundidade e de ampla visão. A ele Jesus entregou sua mãe aos pés da cruz. E a relação de proximidade que se estabeleceu com Maria o transformou de filho do trovão, como era conhecido pelo seu temperamento, em filho da ternura. De Jesus e Maria, João acolheu os segredos do reino e soube comunicá-los generosamente através do seu evangelho, de suas cartas e do apocalipse. Possam tais palavras de vida renovarem a nossa intimidade com Jesus e Maria e a nossa capacidade de transmitir a experiência vivida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.